Atenção, autoriza o juizão, camisa 10 nas costas, atenção na vem, marcas pé direito, bateu, vai pôr lá na rede! E aí, gol! É do Atlético! Gol! Vargas! Camisa 10 é fera, foi pra galera! Há 25 minutos deste primeiro tempo, ele mora rolando, foi lentamente pra bola ali, Vargas autorizou o juizão, bateu o pé direito! Canto direito de Felipe Alves, que saltou no canto esquerdo, Xileno Vargas! Faz a emoção do torcedor do garoto no Campeonato Nacional, marca o segundo gol dele com a camisa do Atlético no Campeonato Brasileiro, O Xileno Vargas é a pura adrenalina de... mais o Vargas! No placar da Rádio Cracreto, Sidney Fragoni tá marcado, o Atlético Mineiro 1, Vargas, São Paulo 0, Felipe Alves, essa! Só deu pra pegar depois que tava lá dentro, Batista! E o Xileno é um deboche, né? Bater a penalidade primeiramente, né? Deslocando o goleiro Felipe Alves, que foi pro canto esquerdo, e a bola do Vargas, a finalização do lado direito, O goleiro do São Paulo nada, nada, nada pode fazer, a não ser ver o Vargas marcar o seu terceiro gol na temporada, o segundo do Brasileiro E depois provoca os jogadores do São Paulo, vai pra cima o Vargas, gol importantíssimo para a equipe do Clube Atlético Mineiro, que sai na frente do Tricolor no Morumbi 1 para o Galo, 0 para o São Paulo, Vargas batendo o pênalti, jogadores do São Paulo reclamam, mas o Galo não tem nada a ver com isso, Doni! 1 a 0, Atlético Mineiro, no Morumbi, Fragi, pênalti, Vargas foi lá no tom! É, o pênalti foi marcado com o Var checando, apesar que ultimamente até com marcação de Var e pênalti, a gente tá vendo coisas, arbitragem e Var, a gente tá vendo coisas absurdas, né? Mas o São Paulo fazia um bom jogo, tava indo bem, tendo o lado esquerdo com muito bálvula de escape, como sempre, né? Com o Patrick, tendo espaço com o Luciano e com o Caleri E a equipe do Atlético também fazia até um bom jogo, mas o São Paulo tá um pouquinho melhor Agora o Galo faz 1 a 0, vai ter que fazer o São Paulo se lançar e fica um contra-ataque pro Galo Então vamos ver como o São Paulo vai exportar agora e a estratégia do Atlético Mineiro pode dar certo do Cougar de explorar o contra-ataque E agora tem uma outra bola, vem para o Bocanico, tá vivinho, olha o gol do São Paulo pintando o Leão, caiu a bola pra Ferrares e rolou pra Leão, vai fazer, bateu, vai entrando, voltou com o Pablo Maio, voltou pra Caleri, bateu! É bola na rede! Toca no Caleri, que é gol! Do São Paulo! Toca no Caleri! Capes a nova e a fera foi pra galera, Jonathan Caleri! Balança, vai pra dança, a 39 minutos e a etapa é primeira, demora rolando, toca no Caleri, sobrou, toca no Caleri, sobrou, toca no Caleri! É nível na direita, pertinho da marca, a final marca um gol, nação da Maromi! Jonathan Caleri é pura adrenalina de... E mais, Caleri! Pro São Paulo empata o jogo no Cicero Pompano e Tonedo, marca o 17º gol dele no Campeonato Brasileiro! No placar da rádio, o Cidio Nefragora e tá marcado o São Paulo, um galo também, um Everson! Essa só deu pra vengar depois que tava lá dentro do Ford! Um golaço do São Paulo nessa jogada de escanteio, esse escanteio que foi batido pelo Reinaldo lá na primeira trave, um fuso E dentro da área do Everson, bate e rebate, tentou de calcanhar o Ferraresi, tentou também o Léo, o Guga atirou, mas na sobra a bola vem alta na marca do pênalti, livre e sem marcação! Então, Caleri acerta um sem pulo espetacular, um foguetasso que morre no canto esquerdo do Everson e empata o jogo pro São Paulo, 26º dele nesta temporada, o 17º neste Campeonato Brasileiro, um São Paulo, um Atlético, 41 de jogo no estádio Morumbi, Doni! Empata o São Paulo no Morumbi, Fred, 1x1, vizinho do primeiro tempo! E é um momento que o São Paulo não tava bem no jogo, o Atlético Mineiro depois de ter feito o gol, o São Paulo acabou dando espaço pro Galan nos contra-ataques e não tava atacando bem! Aí na bola parada agora, depois de conseguir o escanteio, foi uma boa jogada, belo gol do Caleri, que coloca uma tranquilidade pra esse intervalo, é importante pro São Paulo ter saído com esse placar de 1x1, indo em direção ao intervalo, claro, ainda tem tempo aí no primeiro tempo, mas pelo menos você empata o jogo e dá uma respirada e volta a tentar comandar as jogadas como fazia antes de levar o gol do Atlético Mineiro! O São Paulo chega com mais perigo ao gol do Galo do que nesse momento o Galo ao gol do São Paulo! Promo ataque na venda, esse é o São Paulo no Câmara, ataque do Dona Marcação, serviu, demora pra Reinaldo, ele fatiou da ponta direita, colocou jogada pela meia esquerda, se infiltra bem tricolor, é bora pra anel! Lá vem Léo de fora, bate pro gol, deu sobra, voltou ainda, Luciano tocou, Galeris complementou! É bora na rede! Gol! 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 Do São Paulo! Galera e galera e galera de novo, camisa nova e a fera foi pra galera, Jonathan Caleri! A 49 minutos deste primeiro tempo do jogo, bola rolando, bola no gol, bola na rede, faz o vira, vira, vira o São Paulo, Jonathan Caleri! Receba o jogado aqui, veio o rei picado, era pra ponta esquerda, levanta muito, ele bate duas vezes na bola, mas a primeira já valia ali, porque Everson entrou com o bola e tudo no canto esquerdo na trava do galo, Jonathan Caleri, marca o 18º gol dele no Campeonato Nacional, é pura adrenalina de... mais Caleri! No placar da Rádio Canac Neto tá marcado, vira, vira, vira o do São Paulo, São Paulo 2, Atlético Mineiro 1, Caleri, marca o segundo no jogo forte! Tava ligadaço no lance, o lance que teve início com o Léo Pelé pela esquerda, um chute cruzado que foi desviado, e o Caleri foi nesse desvio, ele acreditou, chegou antes que o Alonso bateu de primeira com a perna direita, rasteira no canto esquerdo do Everson, essa primeira tentativa já tinha entrado, ele tirou todas as dúvidas e também marcou no rebote, é o 27º dele nesta temporada, 18º só neste Campeonato Brasileiro, o mais novo vice-artilheiro ao lado de Pedro Raul Caleri, vira, São Paulo 2, Atlético Mineiro 1, Doni Vira! O cara quando tá empolgado define mesmo, né, Fratinho? Ah, define e o São Paulo teve espaço, né, São Paulo foi ocupando espaço na defesa do galo, e o Caleri é um definidor, né, o Everson até tentou, mas já na intervenção dele a bola já tava dentro do gol, virada do São Paulo, o São Paulo era melhor antes de tomar o gol, toma o gol, o Atlético melhora, depois o São Paulo consegue empatar, e depois que empatou, o São Paulo foi mais time, e tá merecendo essa vitória do Rizal. Vina, vina, vira 1, São Paulo, 2, 3! Começando pro central do gramado, era a bola pra Zanatti, Zanatti já pela meia direita, entregou o jogado pra Maniano, Maniano pela ponta da direita, vai colocar essa bola no fluxo, pegou, cruzou, tocou no zagueiro, vem essa bola, batida, Vargas, é a bola na rede! Gol! Gol do Atlético! Vargas, camisa 10 de novo, balança, vai pra terceira, é fera, foi pra galera! Há 35 minutos do segundo tempo do jogo, a bola cruzada na ponta da direita, Vargas! Vargas, chega ali na divisória da grande, com a pequena Ania Vargas, totózinho com o pesquedo, desloca o zagueiro, mas é um tiro do Felipe Alves e põe no fundo da rede do São Paulo! Bora na rede, gol, Chile no Vargas, marca o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, é pura adrenalina de... Mais o Vargas! No placar da Rádio Graqueneta, o sítio da Enfragora de Campeonato Brasileiro, tá marcado o Galo 2, São Paulo 2, no Morobi Felipe Alves, essa é só deu pra pegar depois que tava lá dentro, Batista! E o Eduardo Vargas, o chileno, que foi afastado pelo Atlético Mineiro, depois de todo aquele rolo contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa Libertadores, foi cobrado pela torcida, ele volta e dá a volta por cima definitivamente, no jogo contra o São Paulo, marcando seu segundo gol na partida, e o terceiro dele neste Campeonato Brasileiro. O cruzamento do Mariano, lá do direito, o Nestor, acaba dando uma assistência entre aspas, a bola raspa no pé dele, e fica livre para o Vargas, que entra no meio do Léo Pelé, e também do Luizão, o espaço deixado pelos defensores do São Paulo, toca na saída do Felipe Alves, que nada, 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 nada pode fazer, a não ser ver o Vargas e os jogadores do Atlético comemorarem. Tá tudo igual, jogo empatado, o Atlético Mineiro recupera a sétima colocação, mantém a diferença do São Paulo, por enquanto o São Paulo 2, Galo de Minas também 2, Doni Vieira. Empatado o jogo no Morambique, o Kamecheu e surtiu o efeito aí, ô Alfredo. Ah, então, é... culpa também do São Paulo, o São Paulo recuou demais, ficou muito satisfeito no 2x1, sabe, Doni? Você não pode, logo no início do segundo tempo, lá com uns 12, 15 minutos do segundo tempo, sem recuar tanto como recuou. Recuou demais, o São Paulo atraiu demais o Atlético Mineiro, que fez mudanças ofensivas, enquanto o São Paulo fez mudanças defensivas, e aí uma hora ia acontecer, a bola desviou, teve aí o cruzamento, perigoso, o Vargas é um definidor. O Felipe Alves, sabe, ele não tem pancha de goleiro assim, sabe, ó que goleiro, ele parece que ele ficou com medo de ter uma bolada do Vargas no desvio da bola ali, e aí o São Paulo tá se complicando, um jogo que tava nas mãos do São Paulo. O São Paulo recuou demais, o Atlético Mineiro tá se aproveitando disso. Igor Gomes, domina, bora, bora aqui.